Fala galera, eu sou o Tony, sejam muito bem-vindos ao Doutor Aprendiz. Galera, esses dias, esse iOS sempre cheio de surpresinha, né? Esses dias eu tava tentando mandar o PDF das minhas notas, né? Gerar o PDF, geralmente eu faço alguma coisa, faço alguma anotação, né? E mando e gerava um PDF e passava por e-mail. Mas agora esse iOS cheio de tereco-treco, querendo mudar tudo, né? E eu não achava como é que fazia pra mandar um PDF aqui dos notas. Então eu vou passar pra vocês de uma forma rápida, um jeito que eu encontrei simples de fazer uma nota virar o PDF e você poder mandar por e-mail. E isso mudou aqui no iOS 3, né? Então vamos lá sem muita demora, né? Como sempre, vamos lá. Primeiro você vem aqui, por exemplo, no Notas, né? Onde que eu falei pra você, você vai selecionar uma nota. E aqui tá a minha nota. Daí eu vou lá nessa setinha aqui em cima, ó, no encaminhar. Antes eu tocava aqui e logo aqui, ó, eu já tinha que enviar pra PDF. Não tem mais, o iOS 13 mudou isso. Mesmo se eu toco aqui em mais, ó, não tem mais aqui, ó, pra eu mandar pra PDF. Então como é que eu faço? Eu posso vir aqui, deixa eu sair daqui, beleza? Eu venho aqui, ó, aqui pra baixo, tem um marcação. Então eu posso tocar aqui em marcação. Na verdade ele já virou um PDF aqui, ó. Tanto é que se eu der um OK, ele vai falar assim, ó, salvar arquivo em ou apagar PDF. Então esse cara já virou um PDF. O que que eu faço? Eu toco aqui embaixo no encaminhar. Agora sim eu posso mandar ele por e-mail. Vou lá, escolho o meu e-mail. Escolhi. E olha aqui, já virou um PDF. É um arquivo que tá aqui. Ele virou um PDF ou uma imagem. Você pode mandar por e-mail. Tá vendo aqui no assunto? Já ficou, ó, red1.pdf. Então ele já virou um PDF. Você pode mandar pro seu e-mail. Vou aqui apagar o rascunho que eu não vou mandar. Beleza, galera? É uma dica bem legal, bem simples. Que eu tive uma dificuldade esses dias. Precisava mandar uma nota, né? E não consegui. E acredito que é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou apagar o PDF aqui. Não se esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, que ajuda bastante a gente. Eu agradeço de coração a sua visita aí. Muito obrigado. Ah, se você quiser me seguir nas redes sociais, vai lá no Instagram e procura arroba André Bononi. Tem um cara muito bonito lá. É só clicar em seguir que você já tá me seguindo. Beleza, galera? Um forte abraço. Valeu. Falou. Tchau.